Essa aqui é a Mel, também fez dois anos, dia 6 de julho, ela já foi mamãe, teve três bebês, foi tirada uma cria dela com o Fofão, antes dele ser castrado, né Fofão? Daí deu uma gata preta, que nem ela, e dois chamezinhos que nem ele, daí eles foram doados, Mel, olha aqui, a Mel é bem obediente, né Mel? O Fofão não é tão obediente, só a Mel é obediente, ela é bebê de mamãe, né Mel? E a Fifi tá aqui, continua dormindo, né Fifi? Eles tão tudo aqui esperando, porque 5 horas, 5 e meia, eles ganham ração, daí quando chega essa hora, eles já ficam tudo rodeando Você foi?